Você conversar com atletas, com dirigentes, antes de treino, após jogos. O de hoje, especificamente, a reunião de hoje, tanto com a direção quanto com os jogadores, foi no intuito também de remobilizar, buscar, encontrar os erros, já para a partir do domingo. Conta para a gente como é que foi o tom da conversa de hoje. Boa tarde, uma vez mais. Boa tarde, Rafa. Eu acho que é importantíssimo a vinda do presidente. E o presidente participa muito atentamente, junto com o departamento de futebol, junto com a comissão técnica. E foi isso que a gente fez. Nós conversamos lá no vestiário, com o presidente, com o departamento de futebol, com os atletas. É um momento de mobilização, não é um momento de lamentar. O que aconteceu no jogo, que sirva de lição para a gente, jogo passado. E nós precisamos é fazer o dever de casa. E vamos jogar contra uma grande equipe. Então a palavra essa é mobilização. Nós vamos pegar um time aqui com qualidade, um time que já vem jogando há tempo. O time que está invicto na competição. São quatro vitórias e quatro empates. Então nós precisamos preparar para esse jogo. Vamos colocar o que nós temos de melhor. Vou ter que quebrar um pouquinho a cabeça. Perdemos alguns jogadores importantes. Temos o Dirceu já machucado desde o jogo de Sampaio. O Mendes parecia que era uma lesão muito grave. Já não é tão grave. Quem sabe no próximo jogo contra o Volta Redonda ele já esteja à disposição. Porque ele estava muito bem no jogo. Foi bem lá no jogo contra o Nautico. Estava bem no jogo contra o Sampaio. O Galvão cumpriu bem e entrou ali. O Galvão se ofereceu para ajudar o grupo, para ajudar a equipe naquele momento. E nós não perdemos o jogo por causa disso. Nós perdemos o jogo por falhas coletivas nossas. Então foi importante, eu acho, que a vinda do presidente, com esse intuito de fazer a cobrança que tem que fazer. E nós da mesma forma. De mobilizar da mesma forma. De saber que no domingo nós temos um jogo grande. Quanto a um adversário de calibre alto, um adversário grande. A gente gosta desse tipo de jogo. E o momento é esse. Nós ligar a luz amarela aí para que a gente possa fazer um bom jogo. E é fundamental a gente ganhar. Quando você joga bem, você está mais perto da vitória. Mas o resultado de domingo é muito importante. Arjel, tu tem esse quebra-cabeça para definir lá. Literalmente quebra-cabeça, né, Bruno? É, porque tu tem que... Vou ter que improvisar. Vai ter que improvisar. É um que tu não gosta de fazer, né? Tu tem que improvisar nesse momento. Tudo está fora, né? Falta de opção, né? O zagueiro pesa um pouco mais, né? Por conta das características do zagueiro. O Galvão, ele já atuou nessa função. Até mesmo antes de você chegar contra o Brasil em pelotas. Ele jogou em 2023 nessa posição também. O Geilson já treinou naquela posição por ali também. Queria que tu falasse como tem sido. Pensar nisso, nesse curto tempo que tem para preparar a equipe. É, o Galvão dificilmente a gente vai usar na lateral esquerda. Pode ser durante o jogo. Porque o Galvão está muito bem na frente. O Galvão é um jogador importante nosso na frente. É um jogador que faz gol de assistência lá para o gol do Álvaro. É um jogador agudo. Jogador que sabe jogar dos dois lados. Do lado esquerdo e do lado direito. E ele está nos ajudando muito. Então, se eu colocar o Galvão de lateral esquerdo, é um cobertor curto. Então, pelo menos, a gente vai deixar o Galvão na posição que ele está jogando. Ou do lado direito ou do lado esquerdo. E aí a gente vai ver. O Gegê treinou uma vez de lateral. Daqui a pouco, o Lucas Rayan. O Rayan já jogou ali de lateral esquerdo. Daqui a pouco, mudar a forma, jogar com três zagueiros. É uma possibilidade. Claro que isso precisa de tempo. Tempo é o que nós não temos. No futebol, tu não tem tempo. Você tem pressa. Então, a gente vai quebrar a cabeça. Como você falou. Literalmente, eu tenho trabalho de hoje. Não muito. Amanhã, a gente vai definir a equipe. Trabalhamos a bola parada, a bola defensiva. E é isso que a gente vai fazer. Nós temos hoje e amanhã para achar uma solução para começar esse jogo. E, Argel, desde a tua chegada, a gente discutiu muito a situação dos três homens de marcação no meio-campo. Que não necessariamente tornariam a equipe mais defensiva. Só que, fato é que, desde o Campeonato Gaúcho, essa formação não tem dado aquela consistência defensiva que teve na tua chegada. Tanto é que a equipe vem sofrendo gols. Daqui a pouco, essa situação também pode ser revista para o jogo de domingo? Boa pergunta, Rafa. Muito boa. Pergunta técnica. Quando eu cheguei aqui, há quatro meses atrás, a cobrança em cima da equipe do Caxias, que tomava muito gol. Lembra disso? Ah, o de Caxias tomou muito gol. Tomou muito gol. Beleza. Nós chegamos aqui, nós não tínhamos centroavante naquele momento, dois dias do Clássico. Tive que quebrar a cabeça, literalmente, para achar. Fizemos uma trinca de volante, com um meia e dois atacantes de velocidade na frente. A partir disso, nós fizemos cinco jogos. Nesses cinco jogos, sabe quantos gols nós tomamos? Um. Só o Juventude fez gol, Inácio. E fez depois de estar perdendo. Não saiu na frente. Então, deu resultado. Deu resultado. Então, não é o esquema tático que vai fazer você ganhar ou não. Hoje, nós somos o único time do futebol brasileiro, da série A, B, C, que joga com três volantes. E aí, eu te pergunto, nos últimos três jogos, nós fizemos cinco gols. E tomamos cinco, com três volantes. Então, não está dando essa segurança que a gente está dando. E um time de futebol sempre tem que jogar os melhores. E aí, cabe ao treinador buscar um esquema tático para que possa colocar os melhores. Então, esses dados que a gente está tendo, que você tem, e a tua pergunta é muito técnica. E de quem entende de futebol, sem dúvida nenhuma. O Sampaio Correia jogou com dois volantes. O Figueirense jogou com dois volantes. O Atlético jogou com dois volantes. O Botafogo joga com dois volantes. O Juventude joga com dois volantes. O Internacional joga com dois volantes. O Grêmio joga com dois volantes. Então, chega o momento, eu sempre digo isso, o esquema tático não é o esquema tático que ganha o jogo. Porque quando você quer fazer, você faz. Às vezes, você não consegue fazer por muito tempo. Quem sabe, nosso prazo de validade de esquema tático já venceu. E às vezes, as pessoas pensam, nós perdemos aqui para o Atlético, que por causa que nós mudamos o esquema de jogo. Não, nós não perdemos o Platético por causa do esquema de jogo. O Atlético que nós podia estar com três zagueiros, com cinco volantes, nem um atacante que nós ia perder o jogo. Nós perdemos por causa de nós. Nós tivemos uma noite infeliz. Nós tivemos muito mal. Reconhecemos do goleiro ao ponto esquerdo. Nada funcionou. Então, são coisas que acontecem. Então, isso é um dado que a gente tem, que a gente trabalha em cima disso. E outro dado que a gente também trabalha, em momento algum, eu peço para o time recuar. Então, jamais eu peço isso. A melhor defesa é o ataque. Eu fui zagueiro há 18 anos como zagueiro. Há 16 anos como treinador. Experiente já como treinador. Com bagagem, com títulos. Então, em momento algum eu pedir. Ou peço para o meu time recuar. Tem a história da cobra. Sabe a história da cobra? Você dá uma pisadinha na cobra e tu não mata ela e tu vira as costas. Quando tu vira as costas, ela te pega no pescoço e aí tchau. Tu vai morrer. Então, tu tem que pisar e matar ela. E é isso que a gente passa por esse diário. E é isso que a gente passou no jogo do Sampaio. Vamos fazer o segundo. E poderíamos ter feito o segundo no primeiro tempo e no segundo tempo também. Matar o jogo. Por quê? Porque o futebol hoje é muito equilibrado. Equilibrado. Às vezes um detalhezinho. O pênalti foi duvidoso, não foi. Não sei. Não vou justificar. Jamais eu vou jogar a responsabilidade para cima da logística, do árbitro, de coisas. Não, não, não. Não, não. A responsabilidade é nossa. Agora, que falta um pouquinho de malandragem no final do jogo. Não, nós temos que continuar da mesma forma. Quem sabe as trocas que a gente faz, às vezes, elas dão resultado e às vezes não dão. Às vezes, entram os jogadores e não estão na altura dos jogadores que saíram. Mas é esse grupo que a gente tem. São esses jogadores que a gente tem. Oito jogadores saíram daqui. Nesses quatro meses que eu estou aqui. E chegou cinco. Então, assim, em termos de contratação. Tem um limite. Nós temos um limite. A diretoria está correndo atrás, está vendo. Agora, trouxemos aí o Yuri, lateral direito. Que é um jogador forte, vigoroso na marcação. Subiu com o Amazonas ano passado. Trocamos ele com o Matheus. Que é um grande profissional, Matheus. Passou aqui, mas não deu certo. Paciência. Quem sabe vai para outro clube e dá certo. Mas é um bom garoto. Ele me ajudou aqui, nos quatro meses que eu estou aqui, muito mais de ponta do que lateral. Ele não marca. Ele é um ala. E na frente ele me ajudou. Vários jogos. O jogo lá do Botafogo, ele entrou muito bem. O português, olha lá, nossa senhora. Jogador rápido, veloz. Fizemos uma troca com o ABC. O ABC queria ele. Ele subiu com o ABC lá uns anos atrás. Ele queria estar perto da família dele. Então, todos os jogadores que saíram, esses oito jogadores, foi decisão deles. A gente não mandou embora nenhum jogador. E é isso que as pessoas têm que entender. O Argel não gosta. Não, eu gosto. O Argel gosta de todos os jogadores. Agora, só pode jogar 11. E aí, a competição é entre eles. Eu dei oportunidade para todos os jogadores. Nenhum jogador aí do grupo pode reclamar que não teve oportunidade. Colocamos o Souza nesse jogo agora. Para ele mostrar o trabalho dele. Para buscar uma oportunidade. Seguramos o Barba, que estava com a perna um pouco pesada. Nós corria o risco de colocar o Barba naquele campo pesado e rasgar o Barba. Agora o Barba está fresquinho para esse jogo de domingo. Então, eu já tenho o time na cabeça hoje para enfrentar aqui a Ferroviária domingo. Um jogo bom, um jogo grande. Adversário de qualidade. Adversário que joga bem fora de casa. Um goleiro de qualidade. Saulo, um atacante na frente. Lá, Carlão. O outro lá, o Ronaldo Alves. Foi meu jogador lá no Vitória. Perdeu o Ricardinho, segundo volante. Que é o terceiro amarelo. Perdeu o Juninho, terceiro amarelo. Tem um volante lá. Um primeiro volante, o Xaviara, que é muito bom jogador. É uma equipe de qualidade. Uma equipe que vem jogando junto há muito tempo. Fez todo o campeonato da A2 e não classificou. E manteve o time, manteve o treinador e manteve, entendeu? Tem um orçamento, é um clube empresa, é uma SAF. Então, tudo isso a gente sabe. Então, a gente sabe da nossa força aqui também. Nós gostamos de jogar esse tipo de jogo. O nosso gramado melhorou muito. Do que era hoje. O gramado está perfeito. Então, a confiança é total. Então, a mobilização no vestiário, hoje, na sexta-feira, é isso. Lamber a ferida dói. Dói você perder daquela maneira ainda. Mas isso acontece. Isso é futebol. Por isso que o futebol é um esporte apaixonante. Não deveria acontecer, mas acontece. O Santos foi lá e perdeu para o Lanterna Botafogo. O Criciúma perdeu para o Cuiabá, que não tinha ganhado de ninguém. Tomou cinco dentro de casa. Isso acontece. Por quê? Porque é todo mundo muito igual. É o detalhe que vai definir. Então, todo mundo está sofrendo a logística. Nós estamos viajando desde as duas horas da manhã de ontem para chegar às sete horas da noite aqui em Caxias. Nós saímos quarta de madrugada lá, para amanhecer quinta, duas da manhã. Fomos para o aeroporto. Chegamos em São Paulo. São Paulo passa o fundo. Passa o fundo, sete horas até Caxias. Chegamos aqui ontem às sete horas da noite. Todo mundo está passando por isso. Nós queríamos ter ido segunda-feira lá para o Maranhão. Não conseguiu, não tinha. Então, todo mundo. Então, ninguém... Isso não é desculpa. Ah, logística, arbitragem. Ah, não temos no ritmo de jogo. Não, não. Isso não é desculpa. A responsabilidade é nossa. Nós fizemos três jogos. Uma derrota, um empate e uma vitória. A gente estava vendo o nosso aproveitamento. Aí é pouco, 50%, é muito pouco. Eu acho pouco. Nós estamos aí há quatro meses no clube, 50% de aproveitamento. Então, a ideia é mobilizar, trabalhar para o jogo de domingo. Ganhar, ganhando o jogo de domingo. Você já vai com 60% de aproveitamento. E aí já é um aproveitamento aceitável. Com 60% de aproveitamento, você chega em qualquer competição. Seja ela qual for, para disputar. Então, nós temos um jogo importante. Precisamos que o torcedor venha. Literalmente, estamos devendo ao torcedor. Estamos devendo, sim. Reconhecemos isso. Temos humildade de reconhecer. Eu e os jogadores estamos devendo. E o nosso desafio é esse. Fazer um grande jogo aqui. Somos fortes jogando dentro de casa. Sabemos que é um adversário difícil. Sabemos que é um adversário que nós vamos ter que competir o jogo todo. Não dá para jogar só o primeiro tempo. A gente nunca vai fazer uma substituição para botar o time para trás. No máximo que a gente vai fazer a substituição 6 por meia dúzia, trocar um meia pelo meia quando está ganhando, trocar um centroavante por um centroavante. Se tiver com três volantes e a gente estiver ganhando, a gente vai trocar volante por volante. Se a gente não estiver ganhando, a gente vai tirar o volante, vai botar mais um atacante, como a gente fez aqui com o Bahia. O futebol é simples. A gente não vai... Porque a melhor coisa que tem no futebol, e isso é uma frase que eu carreguei muito comigo como jogador. Quanto mais longe a bola estiver do meu gol, melhor para o meu time. Então a melhor defesa é o ataque. Você tem que atacar. Atacar, faz um, vai buscar, faz dois, vai buscar, faz três, como a gente fez aqui com o Figueirense. E o segundo tempo, segundo tempo também. Essa é a informação que a gente passa no vestiário. Não, vamos fazer o segundo, vamos fazer o terceiro, vamos fazer o quarto. Vamos, vamos, vamos. Nós temos que ter essa ambição, e a gente tem essa ambição. Eu sou um cara vencedor na minha vida. Eu gosto de ganhar. Eu detesto perder. Para mim é muito difícil dormir depois de uma derrota. E depois do jogo de Sampaio foi duro para mim dormir. Difícil? Difícil, difícil, difícil. Difícil. Não preguei o olho, sabe? Então, a nossa maneira de trabalhar, a nossa fisiologia de trabalhar é ganhar. Nós não temos medo da derrota, nós temos vontade de ganhar. Jamais. Não, não, jamais. Eu sempre digo isso. Saiu para o jogo. O jogo começa, primeira bola, primeira dividida, primeiro lance, primeiro gol, tudo é nosso. Nós temos que buscar, não podemos ficar esperando nada. E a gente faz isso. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Às vezes acontece por 40, aconteceu no primeiro tempo e aconteceu até os 42 do segundo tempo. E aí cinco minutos, seis minutos. E isso é uma tônica que tem acontecido no Campeonato Brasileiro da Série C, principalmente. O ABC empatou os 50. A Ferroviária virou um jogo aos 53. Ela tomou um empate aos 49 do CSA, se não me engano. E o lance seguinte, escanteio, fez dois a um. Entendeu? Então, acontece. Nós tomamos um empate do Náutico nos últimos minutos. O que a gente precisa melhorar também é isso. A concentração, o foco. Sabe? Um treinador meu dizia assim, fura a bola depois dos 40. E é verdade. Furar a bola. E não aconteceu isso, o Brasil e a Croácia. Nós estávamos ganhando o jogo da Croácia. Com os jogadores, com aquela maturidade, com aquela experiência, com aquele calibre. Um a zero o jogo, todo mundo querendo atacar. Mas para quê? Acabou o jogo. Lembra o Neymar falando? Por que vocês passaram? Fica aqui atrás, um a zero, nós estamos na final. Estamos na semifinal, aliás. Então, se esses caras erram com esse calibre, com essa mentalidade, são jogadores consagrados, qualquer um pode errar. O ser humano pode acabar errando. E a gente vê isso todo dia, jogadores de alta qualidade. Toda vez eu falo aqui, nós vamos treinar falta, eu falo para o meu goleiro. O goleiro não pode tomar gol no canto dele. Não toma gol. Se a bola passar por cima, merda do batedor. Se ela passar fraca, tu chega. Nós temos uma barreira que é gigantesca. Dificilmente vai passar por cima. Se passar, vai ter que passar fraca. Onde é que vai bater? Canto do goleiro. O goleiro não pode tomar gol no canto dele. Viu o gol da seleção brasileira? Onde é que o Alisson tomou? E eu cansei de falar isso quando eu era treinador do Inter. 11 meses lá com Alisson. Alisson, não pode tomar gol no teu canto. O goleiro não dá o passo que tu não consegue voltar. E acontece. Porque o ser humano, ele acaba errando. Ele faz parte. E às vezes o erro também é um aprendizado. Então é isso que a gente vai fazer. E estamos mobilizados aí, preparados para esse jogo do Nomecó. Sobre essas possibilidades que tu tens, Argel, como tu está pensando também em explorar os lados? Porque tu vai ter uma improvisação no lado esquerdo. E o Galvão, ele é um meia-ponta. No lado esquerdo, ele consegue fazer essa função no último terço. Faz bem, já fez assistência para gol. Mas também como tu imagina. Do outro lado, tu tem o Marcelo. Tu pode contar com o Galvão, caindo para aquele outro lado também. E tem um jogador que tu falou que tem oportunizado os atletas que está pedindo passagem, que é o Gabriel Silva. É uma possibilidade daqui a pouco ser forte por um dos lados com o Gabriel Silva? Veja bem. O Gabriel joga tanto do lado direito como do lado esquerdo. Tá. O Gabriel teve uma conversa comigo uns 10 dias atrás. Ele falou assim, professor, eu gostaria de jogar na ponta. Eu lhe ajudei lá, quando nós não tínhamos o centroavante e tal. Gostei de jogar e tal. O senhor pode até me botar, faltando 5, 10 minutos como centroavante, eu vou. Mas eu não quero começar uma partida de centroavante. Eu não sou centroavante. Eu sou ponta. E isso é legal. Tu escutar o atleta. O Gabriel pode jogar do lado direito e pode jogar do lado esquerdo. Que é a função dele. O Galvão pode jogar do lado direito e pode jogar do lado esquerdo. Vai depender qual a formatação que nós vamos usar. Qual a estratégia para esse jogo. Se é jogar com 3 volantes, se é jogar com 2 volantes, se é jogar com 3 zagueiros. Se é jogar um 4-3-3. Se é jogar um 4-4-2. Então vai depender disso. Então eu estou tranquilo. Que eu posso usar o Galvão tanto do lado direito como do lado esquerdo. Eu posso usar o Gabi tanto do lado direito como do lado esquerdo. Eu posso usar o Feijão tanto do lado direito como do lado esquerdo. Eu posso usar o Robinho tanto do lado direito como do lado esquerdo. Os 4 estão convocados. Isso eu já posso antecipar. Entendeu? E aí, 45 minutos antes, né? A gente vai passar para vocês. Até porque a gente não dá para dar tanta arma para o adversário. O adversário também está estudando a gente. Entendeu? O adversário também tem desfalque. Como nós temos o Dirceu, como nós temos o Duduto, como nós temos o Mendes. Os caras têm o Ricardinho. Os caras têm o Juninho, que está fora. Entendeu? Também não sei como é que ele vem. A gente vê uma possibilidade. Ele tem uma forma de jogar. Ele tem duas formas. Geralmente o treinador tem duas, três formas. Qual que ele vai usar? Não sei. Vai depender. Entendeu? Mas independente da estratégia, também da formatação do time, nós temos que competir. Você não vai ganhar o jogo por causa do esquema tático. Você vai ganhar o jogo porque você está pré-disposto a fazer aquilo. Competir dentro do jogo. O São Paulo do Morissi foi tricampeão brasileiro. Sabe como ele jogava? 3-6-1. Tomou 17 gols em 30 e poucas rodadas. Era três zagueiros, seis no meio e um na frente. Só que os seis no meio, os do lado, chegavam toda hora. Ele defendia numa linha de cinco e atacava numa linha de cinco. Numa linha de quatro. Todo mundo chegando no espaço. Claro que isso precisa tempo. Isso não é do dia para a noite. Principalmente para jogar com três zagueiros. Tem que ter um entrosamento muito grande. Então, eu sempre digo isso. Vamos dar o nosso máximo. Preparar esse jogo. Mobilizar. Está focado, concentrado. E em busca. E precisamos nos recuperar na competição. A gente conseguindo esse resultado, a gente equilibra de novo a nossa participação. Nós precisamos ganhar esse jogo e precisamos ganhar um jogo fora para pagar aquela derrota em casa que nós tivemos com a Atletique. A partir do momento que você ganha o jogo domingo, ganha um jogo fora, aí você já está brigando entre os oito. Que é o objetivo, brigar entre os oito. Entendeu? Então, o resto, ah, mas parou o campeonato, ah, mas nós temos cinco jogos, tem adversário que tem oito, ah, mas não. Isso aí não é justificativo e isso nem passa. Nós nem colocamos isso. Nunca falamos da logística, do entrosamento, do ritmo competitivo, da arbitragem. Se o árbitro anular um gol teu, tu tem que fazer dois. Anular um gol nosso aqui contra o Figueirense. Se foi ou não foi, parece que não foi, mas, né, parece que foi um gol legítimo, mas se a gente não tivesse corrido, não tinha ganho. Então, não precisamos do resultado. Precisamos buscar a recuperação e fazer o dever de casa, jogando dentro de casa, né, com um adversário perigoso, um adversário forte. Um adversário que vem bem na competição, mas é um adversário que joga. Ele vem para o jogo também, é característica disso. Time paulista, trabalhei muito no campeonato paulista. Eles vêm para jogar. E a gente também vai entrar para jogar. Quando tiver com a bola, vamos jogar. Quando tiver essa bola, todo mundo vai ter que marcar, todo mundo vai ter que jogar. Essa é a nossa estratégia para o jogo aí de domingo. Valeu, gente!